Olá, bom dia! Eu sou a Jéssica e hoje estamos aqui já pertinho dos Pirineus, não sei se conseguem ver ali atrás. Já estamos mesmo, mesmo, mesmo a chegar à fronteira e vamos para a França! Hoje vamos para França, vamos seguir caminho para o terceiro país. Mas antes, estamos ainda aqui do lado de Espanha, queremos fazer umas comprasitas e... Vamos aproveitar que em França achamos que é mais caro. Vamos aproveitar aqui este lado ainda. Já enchemos o depósito e temos a certeza que em Espanha é bem mais barato que em França, por isso temos o depósito. Se o depósito de gás vale o cheio, não cabia mais uma cotinha, eu acho. Vamos também comprar gás, aproveitamos que aqui também é muito mais barato. E é o único sítio onde nós podemos comprar gás até o final da viagem. Tu nas vozes, tu não estás nervoso. Um bocadinho. Gente, já fizemos as nossas últimas compras em Espanha. É bem fácil entender o que é, por exemplo, blá de moro. Isto é blá de moro. Ou uns cigrons. Humus é humus no resto do mundo, quinoa é quinoa no resto do mundo eventualmente. Sei que isto não é a coisa mais saudável. E é a primeira vez que eu vou experimentar carne vegetariana. Será que é bom? É a despedida dos supermercados espanhóis e agora vamos. Que eu adoro, que eu adoro. A nova aventura dos supermercados. Vamos almoçar e depois entretanto vamos trocar a pedigia. Os dinheiros da sepsa estão a falhar. Não tinham botijas de gás. O João vem com cara triste. Não há? Estamos bem, estamos. Lá vai as sagas, é a segunda que experimentamos. Vamos lá ver. Lá está o João. Lá vai ele. Lá vai ele. Então? Está fácil. Afinal tem, afinal não tem. Não tem, devolver o meu dinheiro. Não está fácil, não. Vamos lá, terceira tentativa Sabe o que é destas, João? Ali na Cepsa era 12,28€ Vamos ver quanto é que é aqui Dini Estás aqui a fazer? Vais a acontecer, Capitão Mil anos depois Sucesso Olha quem vem ali Sucesso Ai que peguiça Conseguimos mais caro Foi quanto? 3,5€ Que chulos Oh foco Compramos muito mais caros A 13,5€ Há uma grande diferença que existe entre os preços de gás Em Portugal e Espanha É metade do preço E agora? Já temos tudo pronto Temos tudo pronto Já fizemos tudo o que tínhamos a fazer aqui em Espanha Já comprámos o gás Depois, terceira tentativa, a terceira vez É uma dica, se vocês forem viajar fora de Portugal Obrigatoriamente tem que passar por Espanha Não compre o gás em Portugal Nós tínhamos umas petijas da Repsol Trocaram-nos duas vazias por duas vazias Traçámos duas vazias para Espanha Quando chegámos em Espanha Traçámos da Cepsa Eu acho que Sim, Cepsa É importante Nós tivemos a fazer uma pesquisa e acho que o mais fácil é trazer da Cepsa Porque são iguais, tanto em Portugal como em Espanha e por isso Porque se tiverem da Repsol, muitos podem não trocar porque as garrafas são diferentes A própria garrafa em si Em porcentes de Portugal e Espanha as garrafas são diferentes As garrafas são diferentes, mas as Cepsa são iguais E é uma boa dica Se se vierem viajar de autocaravana pela Europa Comprem gás em Espanha Então vá, até já, vamos que viagem Esta zona aqui perto da fronteira tem milhares de supermercados E sítios onde se vende álcool e tabaco e tudo e mais alguma coisa Porque, como podem ver aqui, só se vê carro francês Porque aqui as coisas são muito mais baratas e então eles vêm aqui fazer as coisas E estamos a entrar em França França, uhuuu Ah não, ainda falta um quilômetro, ainda não, ainda falta um quilômetro afinal E estamos a sair da Espanha E a entrar, e bem, isto aqui tem boiar de fronteira E estamos a entrar em França Uhuuu Entramos em França França Já chegámos a França Ai que susto Já comemos um croissant Um croissant Com o fromage C'est très delicioso E isto não se assusta, mas finalmente vai acontecer uma coisa incrível Não filmos isso que vergonha Não filmos isso que vergonha Vamos lavar este monte de roupa todo Vamos agora tratar disso Oh, le croissant e le fromage Oh, mon dieu C'est très delicioso E a Jéssica já está em modo francês Beaucoup, beaucoup Onde é que eu ponho isto? Temos espaço para mostrar às pessoas o tamanho da nossa dispensa Põe-te aqui o croissant Está cheia Também a nossa dispensa é enorme Mas cabe chocolate sempre, chocolate Ainda cabe alguma coisinha Olhe Olhe, olhe Então, o que aconteceu? Afinal, olhe, ainda não é hoje Quem já passou este tempo todo sem lavar roupa? Chegámos ali Oh, nós lavamos só que é a mão, não é? À mão Andamos com roupa suja, hein? Temos que lavar é a mão Estava ali uma senhora simpática E disse que as máquinas fecham às 8h E aquilo bloqueia E pronto E ficámos sem roupa Ficava lá a trancar ali Por isso só a manhã E vamos agora dormir aqui ao pé Pois, aqui assim ao pé Está ali um parque Estão ali montes de autocaravanas No fundo acho que não dá para ver Bom dia Novo dia, nova tentativa Acho que hoje é que vamos conseguir lavar roupa Já fomos também às compras E afinal estávamos enganados Pelo menos aqui nesta zona Os preços não são... E pelo menos no Aldi Que é mais barato Não são muito mais caros Aliás, há muita coisa que até é mais barata do que Espanha E que em Portugal E que em Portugal, por isso Vamos ver ao longo do caminho se se mantém E por isso vamos agora lavar a roupa Finalmente Au revoir Au revoir Até já Até já Aqui é a vossa casa e um dia É a nossa lavanderia Quem já perdeu e acha que é só ver esse saquinho que nós temos Timões E pronto Tudo bem fácil de perceber Tudo bem fácil de perceber Vamos lá tirar um bocadinho de detergente Vamos lá tirar um bocadinho de detergente 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 Será que foi isto? Será que conseguimos? Fomos bem-sucedidos 35 minutos a esperar Olá Olá Vem aqui a Jéssica e o João do futuro Porque esquecemos de gravar o final deste vídeo Por isso Vimos só aqui finalizar o vídeo Despedir-nos Espero que tenham gostado de nos acompanhar nesta saga De lavar a roupa Não foi fácil Ponham um like aqui em baixo Merecemos Depois desta saga toda Subscrevam E partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Até ao próximo vídeo Tchau Tchau